Conta uma lenda dos índios Siú que, certa vez, Touro Bravo, um jovem guerreiro em nuvem azul, a filha do cacique, chegaram de mãos dadas à tenda do velho pajé da tribo com um pedido. Velho pajé, nós nos amamos muito e queremos nos casar, mas nos amamos tanto que queremos um conselho que nos garanta ficar sempre juntos, que nos assegure estar um ao lado do outro até que a morte nos separe. Há alguma coisa que possamos fazer para que isso se torne realidade? E o velho pajé, emocionado ao vê-los tão jovens, tão apaixonados e tão ansiosos por uma palavra, disse, claro que há, há sim o que possa ser feito, ainda que sejam tarefas muito difíceis. Tu, nuvem azul, apenas com uma rede, deves escalar o monte ao norte da aldeia e caçar o falcão mais vigoroso e trazê-lo aqui com vida até o terceiro dia depois da lua cheia. E tu, Touro Bravo, deves escalar a montanha do trono e lá em cima encontrarás a mais brava de todas as águias e somente com uma rede deverás apanhá-la e trazê-la para mim viva. Os jovens se abraçaram com ternura e partiram para cumprir a missão. No dia estabelecido, na frente da tenda do pajé, Touro Bravo e Nuvem Azul esperavam com as aves dentro de um saco. O velho pajé veio e pediu que, com muito cuidado, tirassem as aves do saco e constatou que eram verdadeiramente formosos exemplares dos animais que lhe havia pedido. E agora, o que faremos? Os jovens perguntaram. O pajé entregou-lhes então duas fitas de couro e disse, Agora peguem essas fitas e amarrem as aves uma a outra pelos pés e quando estiverem amarradas, soltem-nas para que voem livres. Eles fizeram o que lhes foi ordenado e depois soltaram as aves. A águia e o falcão tentaram voar de todas as maneiras, mas com os pés amarrados não conseguiam nada além do que dar pulos e saltos pelo terreiro. Algum tempo depois, já irritadas com a impossibilidade do voo, as aves começaram a se agredir, arremessando-se uma contra a outra, bicando-se mutuamente, até se ferirem muito e muito. Então o velho pajé desamarrou as aves e disse aos jovens, Jamais esqueçam o que acabaram de ver. Esse é o meu conselho. Vocês são como a águia e o falcão. Se estiverem amarrados um ao outro, ainda que por amor, não só viverão arrastando-se, como também cedo ou tarde, começarão a machucar um ao outro. Se quiserem que o amor entre vocês perdure, voem juntos, mas jamais amarrados. Libere a pessoa que você ama para que ela possa voar com as próprias asas. Essa é uma verdade no casamento e também nas relações humanas. Respeite o direito das pessoas de voar rumo ao sonho delas. A lição principal é saber que somente livres as pessoas são capazes de amar. Obrigado. 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 Obrigado.